e fala galera do portal pozinho então galera tamo aqui hoje nos mini sítio feliz olha só mostrar pra vocês aqui como como ficou felizmente eu não consegui limpar tudo aqui só rocei mas aí o outro rapaz veio limpou e plantou olha só que bonitinho tá feijãozinho tá vendo e olha só a deus ajudar agora aqui é uma chuva da ele vai ficar muito lindo e olha só aqui é os pezinhos de de batata olha só aqui também olha os feijões aqui feijão muito grande olha só o tamanho dele eu vou até levar porque vou experimentar eles vou comer e vou tirar também pra plantar mais alguém andou queimando aqui não foi eu nem autorizei mas olha só alguém colocou fogo aqui tá aqui ó pezinho de mamãe os pezinhos de milho olha que lindo e ali os pezinhos de pezinho de mandioca olha só que bonitinho já tá temos ali dando até florzinha já olha muito lindo acho que ele já tem até umas umas mandioquinhas ó e a terra aqui é muito fofa ó a raiz eu acho que não tem ainda não mas se a terra tá focando eu sei que lá embaixo já tá tendo mas tudo bem então é isso aí galera vamos ficar por aqui ah só lembrando hoje é hoje são 29 de 29 de abril não 29 de maio 2022 gosto de falar a data aí pra gente depois lembrar como tava a situação aqui nessa data então é isso aí vamos ficar por aqui até outro dia tchau tchau